Salve, salve galerinha! Bem-vindo a mais um motovlog aqui do meu canal. E aí galera, só de boi os cabelos a voa. Já tô aqui com meu parceiro Júnior, dá um salve aí Júnior. Chamei ele aqui pra ajudar. O vídeo de hoje vai ser uma trollagem com um parceiro meu. É aquela chamada Bomba Ninja. Vou deixar essa moto aqui no lavar jato pro meu amigo Diego. Pedir pra deixar ela pra lavar e vou pegar a moto dele emprestada. Pra dar uma volta. E aí Diego, dá tua moto pra dar um giro ali e tal e pá. Inventar alguma coisa. Aí, eu vou colocar óleo diesel galera. No escapamento da moto dele. E vai ficar sem fumaça. Os caras chamam de Bomba Ninja. Nunca fiz isso. Já vi alguns outros vídeos. Em relação a isso, eu vou fazer o primeiro teste hoje. Então nós já estamos indo pro lavar jato. Já tô com uma garrafinha aqui no bolso. Vou comprar óleo diesel ainda. E eu não combinei nada com o Diego. É, não tem nada combinado com ele. Eu quero ver a reação dele. Só... Eu não sei nem como é que vai ser galera. Então aguardem aí. Pra nós ver como é que vai sair esse vídeozão. É isso aí galera. Vamos seguir adiante. Eu não sei nem se a moto dele vai estar lá também. Não sei se ele vai desconfiar que é alguma trollagem. Mas vamos ver no que vai dar. Juno, aí tu filma no teu celular mesmo? Não. Tu filma no teu celular. Quando tu escutar o barulho da moto. Aí tu já meio que levanta e tal. Aí a moto vai estar fumaçando. Aí tu começa... É pra tu filmar do teu mesmo. Tenta filmar meio discretamente. Pra ele não ver que não tá filmando. Pra ele não desconfiar. Escutou Juno? Aham. Quer dizer que tu vai sair na madeira ou ficar lá né? É, tu fica lá pô. Tá ligado? Fica esperando. Aham. Olha aí, ó. Diego é o doido ali de calça. Mais de cá. E aí meu brother? Beleza? Só de boa? E aí Thiago? Dá um jato aí na palpinha. Dá um jato aí na palpinha. Tô ligado. E aí Diego? Tem como... Tem como tu emprestado tomar o automóvel aí rapidão ali? Tem como tu emprestado tomar o automóvel aí rapidão ali? Tá chato? Tá lá? Caralho doido. O cara lavou a moto. Juno. Ele lavou a moto agora ó. É só quando eu chegar ó. Filma deitado. Ah banquinho da porra. Só quando eu chegar só. Tá aqui galera. É montadinha. Tá com o escapamentozão top ela. Vou passar aqui no posto de gasolina. Vou comprar o óleo diesel já. Mano, ela deu até uma dó cara. Porque... A moto do homem. A moto dele tá toda lavadinha galera. Olha o barulho da máquina. Vou parar aqui no posto de gasolina. Pra mim comprar o óleo diesel. Vendo esse tanto de óleo diesel aqui na garrafinha. Enche ela aí. Quanto foi que deu aí? Hã? Um real? Toma aí. Olha aí galera. Já tá aqui o óleo diesel. Vai sujar o escapamento do cara. Vão pegar o troco ali. Alô? Então galera. Vamos pra experiência agora. Vamos ver como é que vai ser. Colocar o óleo diesel ali. O que você achou do corte da máquina? Galera, não sei se tem que esquentar o escapamento galera. Como é que vai ser mano? Isso aqui aí dá um B.O. Rivo mano. Na moto do cara lavadinho. O cara vai jogar. Olha o diesel escapamento. Mano. Isso aqui aí dá um B.O. Vou procurar encostar em algum lugar aqui. Mas de boa. Me colocar e tentar ver o que vai dar. Mano. Antes da reação dele. Eu quero que vocês comentem aí. Pra... Opinar qual vai ser a reação do cara. Tá ligado? Diego é um pronto meu. Espero que ele não me embata. Senta o corte da nave aí. Senta o corte. Aqui é uma máquina. Tá montadinha viu. Tô dando uma esquentada aqui no escapamento dela. Pra ver se fumaça melhor. Vou parar aqui galera. Pra mim colocar. Parar bem aqui. Pra mim tá colocando um pouco aqui de... Ó galera. Presta atenção como é que a moto tá lavadinha. Ó. Escapamentinho. Vou colocar a cola desligada aqui. Eita porra. Vamos ver se vai sair fumaça. Galera. Siga na fumaça. Vou botar mais um pouco aqui. Pra fumaça mais. Tá porra doido. Bote foi muito doido. Mimelei todo também. Pior galera que eu acabei melando um pouco a mão aqui Vou botar mais um pouquinho de óleo aqui Não acho que eu vou guardar o óleo Mas tá bom já Vou dar só uma demoradinha aqui Pra mim ver Pra mim não chegar lá neste ano galera Pra achar que eu andei mais Porque senão não dá E fuder o motor em pouco tempo desse jeito Deu um giro aqui na rua Esquentei o motor Não sei se vai dar pra capturar a fumaça Porque é cadrão tá ligado E a boca dele é uma boca aberta Mas tá fumaçando a moto Tá derramando Tem umas coisinhas de óleo derramando na boca do escapamento Chegar lá vou falar pra ele Acho que a moto deu pau no motor Vamos lá Vamos lá ver qual é a reação dele Vamos ver agora galera Eu tô com medo de ter Ei Diego A moto tá fumando? Oxe, então a história é o motor Tá fumando a moto Se liga, vem aqui Eu só furo Ah Ei Diego A gente não vai ter solto, tá bom. Me mascada, mano. Só deu cor até na partura, porra. Achei que não ia estourar, não, caralho. Foi feito assim o motor, foi? Foi. Pronto o motor mesmo. Pregue não, porra. Vou levar pra oficina pra ajeitar. Deu estibua não, estourou o motor da tua moto. Vou levar, porra. Aí vai ter estourado o pistão. Da outra vez foi desse jeito, porra. Ficá de boa. Ficá de boa. Ei, Diego. Trollagem aí pro canal, porra. Fagabundo, tava percebendo. Foi時 tudo eue. Bom tiga, não pode ficar só grito, tá Sam? Não garoto. Não precisa, deu muito tempo. Beleza... Eu não, tipo aceso tão... Pan ... Fitando... Fassou? Desenheartos atrás... E aí